Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede ainda te ama amor Bailinho é o caralho, a moda agora é bailão B.J. Gnox Sonhar com teu sorriso e não perder direito Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Quem distorce perde, a gente está perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor, inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede ainda te ama amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salarial Escrevia na parede na diana lou Isso é baró de amizadinho, papai É o dramático só, esse beijo afirma seu livro Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salarial Escrevia na parede na diana lou Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salarial Escrevia na parede na diana lou Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri